Velha, que é um filme que começa como um terror, depois ele vai ficando um pouco estranho, mas a verdade é que o resultado é que ele nunca passou de um filme representativo da morte em si. Vamos trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o Marcio Jr e esse aqui é o Projeto Inocente e aqui tem o espaço da cultura pop onde falamos sobre livros, séries, filmes, hqs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta gente e se inscreve no canal porque hoje é dia de filme pega pipoca, relic de 2020, recente, com cerca de 1 hora e meia de duração. Eu fiquei meio tenso vendo o filme, ele não mantém o gênero de terror por muito tempo, mas no que ele mantém, assim, pareceu muito bem trabalhado nesse aspecto. Mas a historia com um todo, se você for analisar, ela é bem simples. A principio que é a senhora Edna que ta desaparecida faz alguns dias. Daí a filha dela e a neta dela então vão ate a casa dela e ficam por la ate conseguir encontrar a dona Edna. A preocupação real é de que ela pode ter se perdido ou alguma coisa semelhante a essa, especialmente porque a Edna vinha tendo alguns lapsos de memoria. Ela mora sozinha e também ali ela já tinha falado com a própria filha sobre alguém tentando entrar na casa e dizia que as coisas vinham mudando de lugar, sem ela perceber. E 3 dias depois de algumas buscas na floresta ao redor, a Edna volta sozinha sem dizer onde estava e coisas mais estranhas começam a rolar e isso vai se misturando com alguns sonhos estranhos da filha, a Kay, e alguns comportamentos estranhos da Edna em si. A neta dela, a sen, ate se dispõe a ir morar com ela pra que a sen consiga ajudar melhor a vó no dia a dia e algumas tarefas. E dai em diante, o filme tem milhões de turnpoints, então melhor dar um aviso de spoiler aqui pra gente não ter problema nessa conversa, porque a intenção dessa conversa na verdade vai ser explicar o filme. Beleza? Desde o começo do filme, vamos lá, a gente é exposto diversas vezes a morte. Quase na nossa primeira cena desse filme, quando a casa ta começando a alagar, num lapso de memoria da Edna, a câmera foca numa urna já com cinzas de alguém que morreu. Depois ali com os sonhos, daqui a gente tem ainda mais contato com a morte em si, literalmente, vendo o corpo do bisavô dela morrendo ou morto, a depender do sonho que a gente vai ver do nosso ponto de vista. Beleza? A correlação que o filme faz é extremamente clara, não vou usar meias palavras, a casa representa a Edna, e a Edna representa a casa. Não é de uma maneira literal, ela não é a casa, mas é uma coisa representativa. Ela vive ali faz muito tempo e a correlação é clara. O mofo que se espalha pela casa se espalha pela Edna e os buracos na parede que a Sam tem que fazer pra sair daquele cômodo dentro do armário, são representados pelo buraco que a própria Edna faz em si mesma. O mofo representa a morte, constantemente. O mofo cresce nas paredes tão certeiro quanto a morte é certeira. A morte não é um evento único, pronto e acabado, ela é paulatina, especialmente ali quando a gente encara a morte por idade avançada. Se não for um evento, sei lá, um acidente, é paulatino. O mofo não toma a casa como um todo de uma vez. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, o mofo tava e esteve lá na cabana onde o bisavô da Kay morreu e aquela janela que tava naquela cabana foi transferida pra casa da Edna. Aquela é a relíquia que dá o nome do filme. Mas não só. A casa é a relíquia. A morte é uma relíquia. Já já a gente vai voltar. O filme se afasta de um filme de terror e ele passa a ter uma conversa bem franca com a gente, ainda que de um certo modo bem bizarro, sobre como é aceitar a morte de entes próximos e como se negar a aceitar isso pode mais machucar do que criar qualquer coisa boa ou positiva a respeito disso. Mas antes de seguir aqui, queria falar contigo sobre o like e inscrição no canal. Sem vocês o canal não funciona de verdade e o feedback de vocês é extremamente importante. Tipo, o like ajuda o vídeo a ser mostrado pra mais pessoas e a inscrição ajuda o canal a crescer. Além de eu ficar muito feliz de verdade quando vejo que alguém se inscreveu aqui no canal. Posso contar contigo? Valeuzão, bora seguir aqui pra essa análise e conversa franca que vamos ter que antes que surja alguma dúvida, a Edna não tava morta desde o principio do filme. Se ela tivesse morta desde o principio do filme, a médica que aparece lá não teria conseguido examinar a Edna. Mas no fim sim, ela tá morta e tanto a filha como a neta dela não conseguem aceitar esse fato. Mas a filha bate o pé nela, se tranca na casa, tira a casca viva da mãe, retira o peso da vida da mãe, tira a carne viva da mãe como quem tá aceitando finalmente que debaixo do vivo sempre existe a morte esperando e aguardando. Não tem em nenhuma hipótese como negar a certeza da morte se a gente tá vivo. E é isso que a Kay tá fazendo, ela tá finalmente aceitando a fatabilidade da mãe. Já que a casa representa a Edna, quando elas se perdem naquele cômodo perdido, que mais parece um labirinto, dentro do armário, cheio de caixas, elas tão se perdendo dentro das memórias da avó. As caixas vão representar literalmente as memórias com bilhetes lembrando quem a Edna é, com memórias guardadas em caixinhas, bem no fundo, cheio de mofo, cheio de portas, cheio de corredores como a mente, que é basicamente um labirinto, especialmente pra quem tá enfrentando a senilidade, exatamente como a Edna tá. Quando elas se veem presas nesse labirinto, elas tão presas dentre as lembranças da Edna. No caso, elas tão presas sem conseguir se livrar das memórias que elas tinham com a avó e com a mãe. Quando elas precisam fazer um buraco na parede pra se livrar desse labirinto, e isso, inclusive, reflete no buraco que a própria Edna tá fazendo em si mesma, a gente precisa entender que o buraco na pele viva da Edna é o que eu disse antes, retirar a camada viva e aceitar que tá por debaixo, que é a morte. Então naquele ponto elas precisavam escapar das memórias de quando a Edna ainda era viva e fazer um buraco, aceitar a morte que tava literalmente por debaixo disso tudo. Certo? Sabe quando alguém muito próximo, familiar ou não, independente, morre e um dos estágios do luto é a negação? O que é a negação? Basicamente, você nega que a pessoa tá morta e tenta viver nas próprias lembranças e quando ela tava viva. É o caso. Não necessariamente eu digo mais, não necessariamente é que ela tava morta de fato. Então, a verdade é que possivelmente ela não morreu até o fim do filme. Mas o luto consegue se iniciar antes da morte, quando a gente já sabe que a morte é inevitável e já passa a negar isso. Só que de tanto negar, isso pode virar um pesadelo e você se vê preso nesse labirinto. É exatamente isso. O ponto é que a Kai e a Senna tavam rodeadas de morte quando elas chegaram naquela casa. O filme é rodeado de morte. A morte do bisavô da Kai é sinalizado a todo tempo com a relíquia na porta e a morte vai sondando e sondando justamente o que representa os dos vultos que a gente vê. É a morte sondando. O desaparecimento da Edna é um ponto tão importante, vocês vão ter noção da importância que é aquilo e como isso vai fechar muito bem nosso papo. Ela ressurge suja quando ela tava ainda sumida, a gente ouvia batidas na parede, certo? Ou seja, ela tava presa no mesmo labirinto lá do armário. Por isso que quando ela ressurge, ela surge suja e confusa porque ela tava perdida nas próprias lembranças. Talvez até mesmo encaixotando ainda as velhas lembranças e colocando recadinhos pra si mesma pra tentar se lembrar de quem ela era. E tem um momento no ultimo ato do filme que é quando ela sai de casa com um punhado de fotografias, começa a rasgar e começa a mastigar, comer essas fotos e depois ela enterra um álbum enquanto ela vai dizendo ali pra quem que lá fora é seguro, que ela odeia aquela janela, que ela sente uma frieza na casa. O que isso significa? A casa representa a morte, como eu disse ali. Ignorar a morte parece mais seguro e é muito mais fácil você odiar a morte como quem tenta evitar ela porque a morte é fria, mas ainda assim é inevitável. Ela consome as fotos literalmente como quem tá consumindo memórias pra tentar manter, pra evitar a senilidade, mas quando ela é impedida ela tenta enterrar lá fora porque é mais seguro e ela saberia onde procurar. Ah, mas ela fez exatamente o mesmo na casa, ela escondeu memórias lá no armário. Sim, mas lá é um cômodo esquecido, impregnado de morte, de mofo. Lá fora ela acha que não é impregnado de morte, que então tudo aquilo, todas as memórias estariam a salvo. E ai a gente percebe que na verdade as fotos representam lembranças mesmo? Porque a Kay, filha da Edna, tava reorganizando as fotos e quando a Sam vai mexer ali naquelas caixas, a Kay disse pra não mexer porque ela tem um sistema. Ou seja, a filha tá tentando esquematizar toda a memória e ela não quer que a própria filha, a neta da Edna, interfira nesse processo. O filme é sobre gerações, é sobre apoio, é sobre aceitar a morte, é uma conversa franca sobre a morte em si e inclusive me lembra o livro confissões do necrotério que tem uma review aqui no canal, recomendo muito que vocês vejam e leiam o livro também. Daí no fim, quando as três se abraçam lá na cama, é uma geração aceitando a fatabilidade da outra. Inclusive, a Sam já começa a ver o mofo tomando a mãe. Por que? Porque a mãe tá morrendo naquele momento? Estamos de... a gente tá morrendo desde o momento que a gente nasce. É um processo, lento, mas é um processo. Mais um dia menos um dia, você é quem decide. Mas o mofo vai surgindo e vai tomando tudo uma hora ou outra. A morte se transforma numa reliquia, é aquele tipo de herança que vai passando de geração pra geração independente de qualquer coisa. E é isso. Era realmente isso o nosso papo. Esse é o filme. Espero que vocês tenham gostado do filme, mas me conta nos comentários se você curtiu o filme. Eu sei que algumas pessoas não gostaram. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele likezão no vídeo. Espero te ver nos próximos e até mais.